Eu peguei essas folhinhas do color paper, creative paper, sei lá, aí peguei as cores da bandeira, cortei bandeirinhas, agora depois eu vou montar, aqui vai entrar uma letrinha, que aí eu vou formar a palavra Marcelo, André, e fiz isso aqui, ó, pra botar os docinhos, ó, olha que bonitinho, essa parte aqui eu fiz maior, ainda vou colar, porque esse aqui é meu modelo. Aqui vai entrar o docinho, né, aquela caixinha, que aí vai ficar várias bandeirinhas, ó, e essa parte aqui da frente eu fiz um pouquinho maior que as outras, tá vendo? Ó a caixinha aberta como é que fica. Ó, essa parte aqui um pouquinho maior que é justamente a parte que eu vou colar, o triângulo amarelo e a bolinha azul. Então assim, com um restinho, dá pra fazer muita coisa. E aí 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 Ó, como é que tá? As bandeirinhas, ó. Aí eu escrevi Marcelo. André. Aqui vai entrar o bolo. Caramba, ali os balões que foram do EBSA. Uau, eles ainda estão aqui. Então vou aproveitar, claro. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.